Música 16 de setembro, dois santos que a igreja comemora juntos São Cornélio e São Cipriano Cornélio Papa Fiquemos mais em São Cipriano, que nasceu em 210 em Cartago, no norte da África Quando falamos hoje África, a gente pensa na imagem tradicional, atual e tradicional também, lógico, da África negra Naquele tempo, o norte da África tinha uma configuração totalmente destacada do continente Fazia união com a Europa, era a bacia do Mediterrâneo E culturalmente, era uma unidade sob o comando do império Passa o império, sobra a igreja, a evangelização E o império do oriente, lá de Constantinopla E o cristianismo vai amalgamando, formando uma unidade mediterrânica Como tem hoje a dieta mediterrânica, era uma unidade cultural Bom, só para ir à frente, contextualizando Este advogado, aos 35 anos, se faz batizar E só quatro anos depois, é eleito bispo de Cartago Cidade importantíssima nesse contexto norte-africano Um ano depois, estoura a perseguição de Décio Que exige um atestado de patriotismo Tem que ir lá, na delegacia, nas repartições públicas Dizer que é patriota, que ajuda o Estado E o império E queimar uns grãozinhos de incenso para Os deuses pagãos do império Três, quatro grãozinhos de incenso Teriam salvado a vida de muitos mártires São Cipriano, o bispo, se refugia fora da cidade Governa seu povo, o cristão, o quanto pode Escondido, né? Porque a igreja nunca mandou as pessoas se oferecerem ao martírio E as fofocas, então, dizem Bah, o bispo não tem coragem, né? Não, ele pensou que era mais útil ao seu povo Proteger-se E termina a perseguição Ele volta E aí temos um problema na igreja O que fazer com aqueles que queimaram esses grãozinhos de incenso Para outros deuses que renegaram a fé Que fraquejaram Então tem duas reações A do padre Cornélio, que será eleito logo papa Em Roma E a do Cipriano, ali em Cartago Defendendo a benedidade em perdoar Mas não tão rapidamente, né? Depois de um longo caminho Mas reconhecer que possam reintegrar a igreja Mas em Roma, um tal novaciano Conseguiu um grupo grande e rigorista Não querendo perdoar E Vence ali, graças a Deus, a linha do papa Cornélio E do bispo Cipriano A bola rola, o tempo passa Mais uma perseguição O papa Cornélio é martirizado Cipriano Se resguarda Mas desta vez ele oferece a sua vida E em 258 é decapitado Dá o seu testemunho claro De fé cristã Bom Então, gente Nós queremos hoje Lembrar a beleza de celebrar Uma dupla santa Como São Pedro e São Paulo, né? Outros também Cornélio e Cipriano E valorizar A firmeza da fé A benignidade na concepção de igreja De acolher os pecadores também E neste dia saudamos O nosso caríssimo padre Paulo André Romani Taxiense Completa hoje 80 anos A você, padre Paulo Cheios de gratidão Também em nome dos padres Da Diocese Feliz aniversário A você e a todos Deus abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Santos e Parentes Um oferecimento Barbieri Imóveis Automóveis e Chaves Fone 3242 1040 Rua Henrique Lenze 504 Nova Prata Origami Gráfica expressa Papelaria Materiais escolares E brindes personalizados Fone 54 3242 4588 Localizada no centro de Nova Prata Majora Emelior O 253 Tempo Mas A As 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 O que é isso?